Gente, pensa no desespero da pessoa A felicidade de ver isso aqui dando negativo Ainda bem que deu negativo, porque não sei nem o que eu faria se tivesse dado positivo Mas acabou me dando uma ideia, acho que eu vou trollar o Ezequiel Porque ele tá achando realmente que possa ser que eu esteja grávida Porque eu tô passando muito mal Acho que até num vlog aí eu comentei com vocês que eu tava muito enjoada Eu cheguei no shopping, vomitei, tal, tal Então pode ser que... pode ser minha gastrite que deve estar tacada Eu fiquei com medo de estar grávida, né? Porque dizem que quando você tem neném é mais fácil de pegar outro bebê Porque a gravidez faz graças a ter oito negativo É claro que eu fiz um exame de sangue pra confirmar e tal, tal E esse vídeo vai ao ar só quando eu tiver certeza absoluta que não tem neném aqui Mas eu tenho uma amiga minha que tá grávida Vou comprar um teste, vou pedir ela pra fazer o teste Que aí eu vou ter um teste positivo E vou falar pra Ezequiel que eu tô grávida de novo Imagina a reação dele Vai ficar maluco Vai ficar maluco Eu acho que ele vai tentar me acalmar Porque ele sabe que eu ficaria desesperada se eu engravidasse agora Então vamos ver o que que vai dar Essa trollagem Vocês não queriam trollagem, arroba? Toma aí que acabou de sair uma assim do lado Bom, gente, como eu falei pra vocês da amiga grávida que eu tenho Saram! O nenenzinho tá aqui, ó Olha só o barrigão E eu trouxe o teste pra ela fazer Ela vai fazer o teste, vai dar positivo E aí depois eu filmo mostrando pra vocês o que que vai dar lá com esse aqui, ó Gente, ó, ó Fecha aqui pra ler o básico Flebinho vai falar logo antes que ele chegue Ele vai me buscar E aí filha, será que o papai vai fazer como? E aí? Eu tô desesperada Vocês vão ver as cenas dos próximos capítulos Bom, gente, agora eu já cheguei em casa Eu cheguei e aí teve um mês de versário Eu queria ter feito assim que eu cheguei Mas teve um mês de versário da Elisa e tal E aí eu agora que consegui pegar o teste e tudo mais E vou lá na sala, ele tá editando o vídeo Vou lá mostrar o teste pra ele Eu já vou chegar gravando Porque como a gente trabalha com o YouTube e tudo mais Eu sempre gravo tudo Então eu vou falar assim Ah, eu queria gravar esse momento e tal Mas vamos ver qual vai ser a reação dele Aqui é o teste que minha amiga fez Ó, tá vendo? Um traço grande E um traço fininho Dá pra ver? Dá, né? Então Tá aqui o resultado E agora eu vou lá levar pra ele Vamos ver qual vai ser a reação dele Calma aí que eu tenho que ir preparar aqui Eu tenho que fingir que eu não tô feliz, né? Que eu tô meio preocupada Porque eu tenho um bebê de quatro meses Calma aí As crianças estão até dormindo Caique tá dormindo aqui no meu quarto Porque é por causa do ar-condicionado Elisa já tá dormindo Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amor Amor é meu Deixa eu vim cá Vou te mostrar um negócio pra você Só que eu queria filmar Você fez? Esse aqui é negativo Mentira Amor, mas esse aqui tá fraquinho Mas essa envelheza, como é que é? Fazer, Tietchan Sério, peraí Vou gravar, amor Caramba E E você tá filmando de boa? Ai, mas não caiu a oficina Ai, meu Deus Eu não acredito nisso não Mas como, Tietchan? O que você age agora de ser papai Pela segunda vez Tendo uma filha de quatro meses 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 Caraca, um monte De repente eu ganho o Eus agora Não, agora eu tô chocada Não, sério Que você é verdade Como que eu vou burlar um teste? Eu pintei aqui com canetinha Foi? Ele foi limpar Tá vendo, filho? Filha, quando você vê no futuro Seu pai foi tentar limpar Choro que eu estava mentindo Você só sujou o negócio Com esse dedo sujo Que isso, amor A gente vai ter hoje Com quatro meses Que diferença de quatro meses De um pro outro Quatro meses E tem? Não sei Não sei eu não Para aí, irmão Um pouco Sério Pode falar uma coisa É mentira Você acha que eu ia estar nessa calma? Não, não é não É muito que nojo A Alessandra que fez xixi Puta que pariu Que nojo Ele passando ainda Um negócio de cusco, irmão A Lê que fez Não, tu falou que era mentira Eu falei Ah, então ela pintou realmente Não, eu fiz a Alessandra Fazer o teste Pra poder dar positivo E aí eu te enganar Eu fiz o teste Deu negativo Antes que você pense Ah, tá Eu fiz o teste Eu comprei dois Porque eu tava acreditando Tipo assim Ela me sacaneia A gente me sacaneia Um ou outro muito Será que? A gente sacaneia Um ou outro muito Eu só acreditei Mesmo Porque a gente Tava meio Sei lá Ela tava enjoando muito Não sei o que que é Se anemia É, eu tenho passado Muito mal Muito mal Até mostrei no vlog Do Comprinhas Aparece lá Que eu tô passando Ela tinha falado Que ia fazer o teste E tudo mais Eu falei Tá, mas é melhor Fazer o exame de sangue logo Ela viu que isso aqui Com dois pontos Pô, tá de sacada Você acha que eu ia estar Nessa calma? Não ia Gente, eu ia estar chorando Porque você Você viu primeiro Que eu Eu não vi sua primeira reação Você ia ver A primeira reação Mas depois você fica Ele tá até agora Ah, que eu tô gelada Aqui por dentro Ele tá Minha casa Tá tremendo aqui Tensando Quero ver se acontece Tá amarrado eu Fala disso não Filho é bênção A gente não pode pensar assim Mas cara A gente tem um de quatro meses agora Imagina eu grávida de novo Eu teria um piripaque Real Eu estaria chorando hoje Porque eu não quero filho agora Nem tão cedo Quero esperar a Elisa Até lá os seis anos E até complicado Conselhar um monte de coisa Com a Elisa Mas que você é outra gravidez Com duas crianças Ele ficou até ver Desculpa Pensei que tinha parado Esse negócio de trollagem As meninas pediram tanto Que elas estavam morrendo De vontade De uma trollagem E aí gente Gostaram? Se gostou Clica no gostei Comenta aqui embaixo E é isso Tadinho Tchau